Você falando aqui, eu estava pensando, todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que é a ascensão da classe C? É tipo o leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente já ficou na caixinha de novo, entendeu? É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de que? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um ou dois passinhos atrás para a alma flutua, o corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo décimo do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo, e o nosso povo é nota A. A mais. Ao longo da sua vida, o que é que te guiou para fazer suas escolhas? Olha, eu amo Dona Avilane e seu Cleon. Sem eles, não haveria concepção, né? Mas tem um lance também, cara, que o que nos salvou do que a gente viveu, nas ruas, e você sabe do que eu estou falando, foi a nossa completa ignorância e falta de habilidade em se adequar ao que está posto. O que nos salvou foi a gente ser um ninguém durante bom tempo de nossa vida. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia. Simbologia.